A Polícia Militar deu início à Operação Trabalhador, que vai intensificar o policiamento em todo o estado durante agora o feriado. A repórter Rafaela Leite conversou com o subcomandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Ronildo, e tem mais informações. Roda aí, meu filho. É uma operação tradicional, ordenada pelo Coronel Sérgio, comandante-geral, e ela estará desenvolvida em toda a Paraíba. Ao todo, são mais de 1.500 homens, distribuídos em todo o estado, com reforço da tropa no policiamento ostensivo. O objetivo principal é intensificar o policiamento nas áreas, aumentar o número de blitz, aumentar o número de abordagem, diminuir o número de armas de fogo, fazer apreensões, veículos roubados, enfim, ações de policiamento ostensivo, para que nesse feriado transcorra da mais forma tranquila possível e assim a gente possamos ter o feriado do dia do trabalhador de forma tranquila para toda a população. Tudo isso para que o pessoense, o visitante, o turista, ele se sinta mais seguro. Vale lembrar, nosso cinegrafista está mostrando, são várias modalidades da PM, então, desde o policial militar a pé, usando também a aeronave. Exatamente, são mais de 220 viaturas que serão empregadas somente aqui na região metropolitana, entre veículos motorizados, motocicletas, quadriciclos, temos a cavalaria também que está sendo empregada, policiamento do batalhão de apoio ao turista, enfim, são todas as modalidades de policiamento que nós estamos empregando, as tropas especializadas, para que intensifique esse número de abordagem a veículos, a pessoas em locais suspeitos, em locais de difícil acesso, até mesmo nas comunidades, nós estaremos com todo o policiamento, toda a carga da polícia militar empregada durante a operação trabalhadora. Corona, nós estamos no busto de Itamandaré, um dos pontos turísticos da capital que recebe o maior número de visitação, então, a cidade certamente tem um maior número de turistas e esse reforço vai acontecer também aqui nesse bairro. A busca pelo turismo em João Pessoa aumentou muito, hoje é uma das capitais mais procuradas do Brasil, então, nós que fazemos segurança pública, temos essa preocupação de reforçar o policiamento nessa área, e o busto de Itamandaré, um dos pontos turísticos mais tradicionais de João Pessoa, terá esse reforço 24 horas com a intensificação do policiamento, nós vamos utilizar também a aeronave Acauã, os drones da polícia militar, enfim, toda a modalidade de policiamento e todos os equipamentos disponíveis vão estar disponibilizados para a operação do trabalhador. Obrigado.